Não te vejo, mas posso sentir O teu toque, o teu cheiro, sinto ele agir Em minha solidão e pensamentos vão O teu abraço me sustenta e mostra a direção Em minha dor, olho pro meu Senhor É como o bálsamo, tu és meu bálsamo Que traz conforto e alivia minha dor És meu abrigo, força, luz e escuridão Tu és meu bálsamo, tu és meu bálsamo Não te vejo, mas posso sentir O teu toque, o teu cheiro, sinto ele agir Em minha solidão e pensamentos vão O teu abraço me sustenta e mostra a direção Em minha dor, olho pro meu Senhor É como o bálsamo, tu és o bálsamo Que traz conforto e alivia minha dor És meu abrigo, força, luz e escuridão Tu és meu bálsamo 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 Que traz conforto e alivia minha dor E por ora, o teu cheiro, sim Tu és minha dor E por ora, o meu sobe é um bálsamo E aí E aí